Não me chamar de Dinho! Não me chamar de Dinho! Saiam da minha frente! Me deem mais espaço! Ah, sai daqui! Ah, não! Laranja! Dinheiro! Ah, você sabe... Ah, mas aquele cara também... Ah, mas eu uso água... Ah! Livro ganhou dois pontos! Boing! Boing! Digite a letra para poder eliminar o personagem... Você quiser! Vocês são os três últimos! Mas... Não se preocupe! Livro! Vocês passaram por quatro votos! Maçã e... Dinheiro! Vocês são os dois últimos! Mas vamos... Mostrar as votações! O quê? É você, né? Você e o Flacruz e tudo! Ah, vota gay! Cara, isso é conteúdo para a família, cara! O quê? O quê? Áię! O quê?